Em casa, somos em cinco, que é eu, minha esposa e meus três filhos. Só eu que estou trabalhando. Então aí eu resolvi vir de bicicleta por conta disso, pra evitar aglomeração, né, pra não pegar o transporte público, porque o transporte público tá cheio. Eu acabei pegando a bicicleta do meu filho, adequei ela e venho pra cá, são 28 quilômetros de Guaianazes até a República, né. Exercício pausado. E também pra manter meu esporte, meu exercício, né, que eu participo de corridas, né, tem as maratonas, inclusive eu tô inscrito na Maratona de São Paulo. Quando eu saio, tá todo mundo dormindo, então eu saio de casa, fico pensando no que pode acontecer, no trajeto, como eles estão lá. Sempre quando chega aqui eu já mando mensagem pra minha esposa, avisando que cheguei bem, pra não preocupar ela também. E penso na minha vida, como eu era antes, o jeito que eu tô hoje. Trabalhar no Copan é uma coisa muito boa, uma aprendizagem de vida aqui. Você se identifica com a história de cada uma das pessoas. Eu me lembro quando eu trabalhava na Bahia, eu trabalhava viajando lá. A diferença daqui do Copan é que você viaja e no mesmo lugar, né, e não se locomove. São 5 mil moradores, são 1.160 apartamentos, então eu dou atendimento em todos eles. Todo apartamento que eu entro, que eu saio, eu faço a higienização, eu tô usando a máscara e higienizo em todas as minhas ferramentas. Hoje em dia, nessa pandemia, é que todo mundo tá vendo que a família é a base de tudo, a família é mais importante. Tenho o hábito de chegar, minha bebezinha vir, me dar um abraço, me dar um beijo, e eu chegar a dar um beijo na minha esposa e dar um abraço nos meus outros dois filhos. Quando eu chego, eu já não posso fazer mais isso. Primeiro eu vou fazer toda a higienização pra poder tá abraçando, me tá beijando. Eu ajudo as pessoas, mas eu queria ajudar mais, queria dar um passo mais à frente. O meu sonho era esse, ter uma condição financeira melhor pra poder tá dando uma ajuda, um suporte melhor às pessoas que mais precisam. E aí E aí E aí E aí